Tô começando o segundo vídeo aqui das picape, vamos começar com essa linda Hilux aqui por 138 mil reais, valor bem bacana, 2003, aceita a troca viu, olha aí, liga aí, negocinho pro proprietário viu, proprietário aqui é gente boa, tá aqui ó, só esperando você ligar, pra negociar essa linda picape, né da Toyota meu irmão, coisa boa, viu, coisa boa, tá aí olha, vamos mostrar aqui, mostrar aqui ó, 138 mil reais, é o valor desse lindo carro, maçadeta da cor do veículo, vamos ver o retrovisor aqui ó, é a Hilux 3.0 a diesel, tá, então aqui ó, assinatura de seta no retrovisor, retrovisor cromado, bem bacana, olha por dentro aqui ó, viu todos os controles aí no volante, painel com kit multimídia, legal viu, viu gente, galera, vamos aqui mostrar a capota marítima, é uma ECRV, é uma ECRV, Railux SRV, só mostrando uns detalhes aqui, é um 4x4 intercooler, show de bola a picape, olha aí ela aí, vamos perguntar aqui o proprietário, tá dentro aqui, 4 pneus novos, aqui a caixa, né, então beleza, hack, assinatura de seta no retrovisor, como eu já falei, por 138 mil reais, revisada, viu, toda a revisadinha 2013, beleza, Feirão Orca, olha o jipão aí por 50 mil, ei, o jipão, e aí, vamos mostrar o jipão, vamos mostrar o jipão aqui no canal, bota aí, olha aí que o sonzão do jipão aqui, olha o pneu aí galera, que coisa linda esse jip, olha, só falta o telefone, qual o telefone? É, 86291094, isso, tá quanto, 50 mil? 50 pilha, lindão cara, esse jip aí, olha aí ó, bem bacana, vamos mostrar aqui ó, show de bola, então ele falou o telefone aí ó, se interessar, esse valor, valeu, então gente, AECR Carros, valeu, olha o sonzão dele aí ó, o pneuzão, não ia perder aquele jip ali né, então mostrei o jip lá, vamos continuar aqui na nossa Hilux, aqui do parceiro, olha, se interessar, liga nesse telefone aí, 2013, 138 mil reais, qual é a quilometragem de Fim? Qual é a quilometragem dela? 105 mil, 105 mil quilômetros cara, para a picape é muito pouco né, é pouco demais, então tá semi nova a bichona, valeu, então pessoal, olha, vamos mostrar aqui, essa S10 bacana viu galera, olha aqui ó, 2016, 17, LTZ completa, com 94 km, 94 mil quilômetros soldados, o telefone aí, código 61, por 185 mil reais e 900, documento ok, aceita a proposta? Aceita a proposta aí, se não for indecente viu, é isso aí, vamos ver, mostra ela aqui, tá nova, a picape tá nova viu, bonitona, linda toda, quatro pneus novos, roda de liga leve, esportiva, olha os pneus aí galera, olha a caixa aqui, como tá conservada a caixa aqui ó, por baixo, show de bola, aqui nós temos, aqui é o retrovisor com assinatura de seta, bem bacana, gente a picape tá show viu, olha aí, um corinho aqui cara, poxa, uma costura bem legal, kit multimídia, olha já abriu aí, abriu a porta, a bichona já mostrou ali a marca dela, já se apresentou né, então tá aí, é, câmbio automático, 4x4, 4x4, 4x2, 4x4, 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 reduzida, o banco tá impecável, zerinho, em couro, completíssimo, controle de estabilidade, tem tudo, olha as teclasinha de piano ali, assistente rampa, controle de estabilidade de tração, tá ali ó, bem bacana né, e tem um sensorzinho de presença também, então o carro tá show, bonita maçaneta, com um cromado aqui, um branco aqui do lado, bem legal mesmo, roda de liga leva esportiva, como eu falei, pneus novos, a caixa impecável, e aqui, capota barítima, Santo Antônio, marca Chevrolet, 4x4, vamos mostrar, S10, a mais completa, LTZ, gente, o carrão, tá semi novo, e um preço muito bacana, viu, o preço tá bom, viu, aqui nós temos câmera de ré, câmera de ré, o sensor de estacionamento, carrão tá show, viu, você que é empresário aí, que tá atrás desse carro, olha, de Minas Gerais aí, do Goiás, de São Paulo, é um 2.8, a diesel, CTDI, olha, meu Deus do céu, 200 cavalos, rapaz, é uma potência, viu, é carrão, é só colocar na estrada, não precisa, tá toda revisada, não precisa fazer nada, gente, olha, ah, vou me preocupar com pneu, não, vai não, pneu, são quatro pneus novos, até o estepe lá, ó, nunca foi usado, olha, viu, ali é marca de poeira, nunca foi usado o pneu de estepe, olha aí, gente, até eu fiquei apaixonado pela picape, viu, rack de teto, vamos mostrar aqui, show de bola, galera, você só não compra essa picape se não quiser, viu, porque aqui não precisa fazer nada, 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 o kit multimídia é bem bacana, olha aqui, ó, vamos mostrar aqui na porta aqui, o ajuste dos retrovisões, o ajuste dos faróis, que é coisa importante, vamos dar uma olhada aqui atrás, galera, eu quero ver bem aqui um negocinho aqui, que é bacana, viu, ó, mas tem uns brinquedos aqui da criança, mas daqui dá para ver, deixa eu ver, deixa eu perguntar ele aqui, tem saída de ar-condicionado, atrás não, não, já, não tem, era isso aí que eu queria, isso, tá aqui, ó, aqui nós temos aqui a proteção, né, para não ir barulho para a cabine, né, então, beleza, bateria zero, bateria boa, LA, marca boa, já trabalhei com essa bateria, LA e Moro são as melhores baterias que tem no Brasil, viu, então, galera, nunca bateu, você está vendo aqui, nenhuma marca de chave, aqui, ó, nunca andou em chão, até o step ali eu mostrei que é zero, está aqui todo é lacrado, ó, lacradinho, 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 vale, viu, o preço está bom, viu, gente, nós estamos falando uma Chevrolet aí, 2.8, impecável, motãozão aqui, olha, 200 cavalos, o torque deve ser mais ou menos 58, então, o torque é 58, mais ou menos, viu, galera, 58 kgfm, beleza, então, está aqui, ó, carrão lindo, meu irmão, S10, vale sim, está no valor bom, semi-nova, então, vamos mostrar aqui, você que vai ligar, empresáriozão aí de Minas Gerais, de São Paulo, Rio de Janeiro, ou aqui mesmo de Brasília, vai ligar, 2016, 17, vale, viu, vale sim, 185.900 reais, está no preço bom, documento ok, chave reserva, manual, tudo nos conforme, viu, galera, vamos aí dar uma ligadinha, tem negociação, dá ligado, tem negociação, viu, na picapa, valeu? Então, pessoal, 7 minutos aí de vídeo, né, mostrei essa linda S10 aqui do lado, do amigão aí, e até fiquei interessado, que é um carro muito bonito, muito novo, semi-novo, o carro está show, impecável, bonitão, então, aqui, vamos mostrar essa Hilux aqui, cara, opa, ainda apareceu aí, mas não tem nada não, tá, 2014, completa, automática, código 61, telefone esse daí, ó, 99572294, 157 mil reais é o valor dela, então, Hilux, 3.0, galera, olha, está aqui, olha, vamos mostrar aqui, ó, por dentro, ó, então, pessoal, está aqui, eu estava mostrando essa Hilux aqui, bacana, né, o rapaz diminuiu ali, ajudou a gente, diminuiu por 157 mil reais, telefone esse daí, olha, vamos mostrar aqui, galera, galera, olha aqui, tem assinatura de seta no retrovisor, tem aqui, ó, Hilux, bacana, os pneus novos, valeu, parceiro, tanto aqui, olha, a caixa aí, bem bacana, show de bola, vamos mostrar aqui dentro, está fechada, mas o rapaz vai abrir aqui, estão mostrando a 4x4 intercola, show de bola, capota marítima, Hilux com SRV, bacana, olha ali, tem uns faróis de milho ali, detalhe, hein, cara, coisa diferenciada, coisa bacana, capota marítima, Santo Antônio, estamos falando de Toyota Hilux, 4x4 intercooler, aqui no Feirão Orca, olha aí, galera, que bela, vou mostrar aqui todos os detalhes da bichona, olha, aqui o banco em couro, aqui por dentro, kit multimídia, automático, né, tem ali o câmbiozinho da tração do 4x4, está aberto, está fechado, aí abriu, abriu a chave ali, olha, vinil no piso, aqui, da Hilux, todos os controles aqui dos vidros com o toque, o ajuste do retrovisor, e aqui a gente tem aqui, olha, ajuste do retrovisor aqui, e aqui a gente tem o travamento e estravamento das portas, aqui os comandos no volante, comando atendimento do telefone, kit multimídia, completinho de tudo, olha, mostrando aí o painel, está conservado, né, galera, couro aqui com costura bem legal, então se interessar, é a Hilux 3.01T, show de bola, vamos mostrar aqui, olha, dá uma ligadinha e negocia, código 61, olha aqui, galera, olha o S10 aqui, por R$ 88.000,00, em 2011, completo, o telefone é esse aí, ó, bem bacana, hein, colina, S10, tubo intercooler, ou eletrônica, né, intercooler não, S10 eletrônica, quatro pneus novos, roda de liga leve, bem bacana, viu? Retrovisor na cor do veículo, a caixa do pneu aqui, bem conservada, caixa das rodas, né, então está aí, S10 eletrônica, não é intercooler, é eletrônica, por esse valor aqui, ó, 2011, por R$ 88.000,00, é zap aí, olha aqui, ó, feirão, ó, está aqui, galera, olha, ixi, galera, está aqui, ó, R$ 33.000,00, 1.6 AP, montado, né, então está aí, R$ 1994,00, é o golzinho Copa Quadrado, aqui, ó, no meio dos vídeos das picapes, mostrando aqui, essa raridade, rodão aí, ó, perfil baixo do pneu, olha o som que tem nesse carro, galera, olha, está aí, ó, Sozão, você que gosta de som aí, bacana, olha, aqui tem montagem, só de som aqui, deve ter um absurdo de dinheiro, né, então está aí, ó, câmbio manual, customizadozinho, então aqui um aerofólio legal, é o Gol Copa, só lembrando que a gente vai ter Copa do Mundo aí agora, né, gente, então no mês de novembro, né, é, então você já sai com um somzão desse aí, botando aquele hino da Copa do Mundo, né, bacana, R$ 33.000,00, você leva esse carro, Volkswagen, coisa boa, você que curte carro aí, ó, dá uma ligada aí no proprietário, e vamos negociar, beleza, mostrar o painel aqui, painel show de bola, está aí por dentro, olha o somzão nas portas, e aqui atrás, olha, tem uma discoteca aqui, né, meu irmão, tem um, se interessou, dá uma ligadinha aí e negocia, viu, aceita a proposta, Oi, pessoal, Hilux aqui, ó, 4x4 intercooler, 3.0 a diesel, e meus estão bons, uma 2008, 9, por 102 mil reais, telefone aí, código 61, CRV, CRV, 163, 163 cavalos, de potência, Ah, está errado ali, né, galera, então, só mostrando aqui, Hilux, é a SRV, ó, SRV Toyota, viu, ali está escrito com, olha como é que está escrito aqui, só mostrando aqui, por isso que eu achei estranho, né, ó, SRV, ó, então o rapaz colocou errado, né, é, colocou errado, não, ó, kit multimídia, completinho por dentro, bem bacana, por esse valor, mais um Hilux aqui, por 158 mil reais, olha, daqui, ó, IPVA pago, 2014 automática, código 61, esse é o telefone, viu, Hilux 3.0, a diesel, quatro pneus novos, roda de ligar, é bacana, ó, tá aqui, galera, maçaneta na cor do veículo, capota marítima, 4x4 intercooler, beleza, opa, desculpa aqui, SRV, Hilux, câmera de ré, Toyota, bem legal, bem bacana, o carro, ó, desculpa, parceiro, só estou filmando aqui, olha aqui, galera, olha aí, mostrando por dentro aí, kit multimídia, completinho de tudo, viu, kit multimídia, controle no volante, bem bacana, tem somzinho aí para você ouvir, automática, 4x4, pode falar aí, o que é que ela tem mais? 4x4, 4x4, sim, só Brasília, tem controle de estabilidade? Tem não, sem controle de estabilidade, viu, galera? Tem não, tem não, beleza, então está aqui, assinatura de seta no retrovisor, retrovisor fotocromático, retrovisor, né, cromadozinho, né, ali, não é fotocromático, tá, beleza, então, só, então vamos mostrando aqui, bem bacana, aí, Toyota, Hilux, show de bola, aqui no feirão, Orca, olha aqui, 2014, por um preço especial, viu, dá ligadinha e negocinha com o proprietário, para picape estrada aqui, 24 mil reais, picape estrada básica, com som, 2007, código 61, 24 mil e 900 reais, quatro pneus novos, olha, quatro pneus novos, olha aí por dentro aí, galera, olha, câmbio manual, banco em tecido, cabide simples, bem bacana, picape aí, estrada, olha aí galera, olha aqui, é um S10, bem bacana aqui, olha, com 44 mil reais, manual, telefone é 9, 8651, 1280, 2 mil e 9, 9, olha aí, ó, feirão Orca aqui, beleza, carrão impecável, né gente, então está aqui, olha galera, showzão de bola, você que é fazendeiro, que é chacareiro, aí você de Minas Gerais, que vem comprar carro aqui, olha, carrão bacana aqui, para você levar sua mercadoria, capotazinha aqui, bem conservada, né, Santo Antônio, show de bola, os pneus estão bons, viu, novos praticamente, né galera, olha aí, vinil no piso, bem bacana, câmbio manual, olha aqui o painel, showzão de bola, olha aqui por dentro, beleza, né, estão todos os controles aqui, na porta, né, tem um courozinho bem bacana aqui, com a costura escura, né, e aqui olha, o ajuste do retrovisor, ok, então esse carrão está aqui no Feirão Orca, mas você pode ligar hoje, viu, dá uma ligadinha, estou postando esse vídeo aí, os vídeos com muito acesso, o canal ASR Carros, e o pessoal está vendendo os carros, viu galera, só na Orca você tem carro com esse valor aqui, picape com esse valor, esse é o telefone, é ano 2009, 2009, então gente, aqui no meio dos vídeos da picape, eu vou mostrar aqui um carrinho que está muito bacana, viu, mas vale a pena sim, colocar no meio dos vídeos das picapes, viu, vamos ver aqui, esse siena bem bacana aí, 2011, o telefone é esse, por 28 mil reais, o único dono, 68 mil quilômetros rodados, olha, não tem ar não, viu, aqui não tem ar, mas ela não colocou completo, não colocou completo, menos ar, né, que aí, é o que está pegando aí, né, para o pessoal, ela já falou aqui certinho, menos ar, ok, valeu, então vamos mostrar aqui o painel, pneus novos, viu galera, olha o painel aí, bem bacana, câmbio manual, banco em tecido, mostrando aqui por dentro, olha, encosto de cabeça por três ocupantes, tem um somzinho lá atrás, você está vendo, dois alto-falantes, muito bacana, o som, é aquele que sai à frente, beleza, show de bola, tem vidro nas portas, dianteiras, né, é o Celebration, a porta traseira, você pode botar aqui uma maquininha, é barato, é manual, mas você bota a maquininha, para levantar os vidros, e é o EL, Siena, comprado na Bali, show de bola o carrão, viu, show de bola, então, aqui galera, 28 mil reais, essa preciosidade, olha, ligado aí, viu, no meio dos vídeos das picape, eu vou abrir mão aqui, e mostrar esse lindo carro, Siena, valeu, então está aqui, olha galera, 65 é o valor desse carro, viu, executivo bem bacana, aqui ó, 2009 completo, a diesel, 65 mil reais, o proprietário está ali, aceita a proposta, viu, diz que aceita a proposta, então dá ligadinha, se interessa, 4 por 2, galera, aqui ó, motorzão, vamos mostrar o motor que está aberto, bem bacana, né, motorzão, aqui é de caminhão, motor potente, viu, 4 por 2 no Feirão Orca, marca Chevrolet ali, vamos mostrar S10 aí, gente, executiva, vamos mostrar o painel aqui, painel aqui, show de bola, tem um sonzinho, banco em tecido, muito legal, então, um S10 aqui, por um preço bem legal, Feirão Orca, valeu gente, olha aqui, dá uma ligadinha, aceita a proposta, o proprietário, valeu, pessoal, está aqui, olha, step 1, wake up, early gon' rise with the sun, step 2, get some good, some food in you, step 3, you grow hard about what you wanna be, step 4, f*** everybody, just do your thing, wake up, today's gonna be a good day, 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 wake up, Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood and circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Galera, é um arranjo, é bem bacana, 2013 R$ 75.500, esse é o telefone Olha os pneus novos A caixa aqui por baixo, né, da roda Então arranja esse show de bola, cromado aqui, bem bacana É uma 2.5 Flex, né, flex Vamos por dentro, vamos mostrar por dentro aí Banco em couro XLS Bem bacana, né gente, o somzão ali atrapalha um pouco a gente fazer os vídeos aqui Não sei pra que é isso, né Mas é isso aí, quatro pneus novos Olha essa estrada aqui Estrada R$ 18.900,00 Está um preço bom, viu R$ 2.200,00, direção R$ 1.5,00 O rapaz está falando de procuração aqui desse carro, viu Não sei como é que é que funciona Está falando de procuração, né Então está aqui, ó Câmbio manual, painel A porta aqui por dentro Olha o estado de conservação dela aí, ó Está um pouco aqui amassado, né, aqui por cima Mas é esse valor aí Olha aí pessoal, olha esse jipe aqui bagando Desse troller aqui Quatro pneus aí Pneuzão doido, né galera Olha aqui, ó Estepe bem novinho 2.8 turbo Telefone é esse Então intercooler Então está aqui, galera É o troller, né Vai para você fazer aí Olha por dentro aí, ele aí Aqui nós temos aquele processo, né Que ele pode entrar em água aí Com bastante altura, né Então está aqui Quem souber o nome desse equipamento aí Mas eu sei a função dele A função dele é entrar em água mais profunda, né Então você faz as trilhas E não precisa ficar com medo de cachoeira Essas coisas não Então está aqui, olha Ele está sem um valor, né Mas dá uma ligada aí E negocinha com o proprietário Oi pessoal Ford aqui A Ford 2016, 2017 Por 174 mil reais O telefone é isso Está novando, viu Nova mesmo 3.2 Seis marchas Automática É a Limited Feirão Orca Olha aqui Pneus, ó Impecáveis Beleza Está aqui, ó Seta no retrovisor Retrovisor Deu foto automático Kit multimídia Bacana O rapaz esqueceu a carteira aí dentro, né Então está aí, ó Rack de teto A caixa aqui das rodas Bem conservada 4x4 É a Limited Infelizmente essa daqui está sem telefone É Flex, viu A Toyota Flex 2013-13 Olha, o telefone é esse daí Código 61 Olha aí por dentro aí, ó O câmbio Não dá para ver, né Mas pode ser Tem kit multimídia Assinatura de seta no retrovisor Hilux Bem bacana Show de bola Os pneus estão novos, viu Olha a caixa aí Das rodas Está uma lindona A Hilux Isso aí é Flex, viu, galera Flex ela Dá uma ligada em negocinho com o dono Não adianta Não adianta me perguntar o valor não Porque eu não sei não, viu, galera É com o dono Direto com o dono Pão lá passando Pão lá passando Então aqui Chegando aqui nas Picapes Olha aí, gente Olha essa Toyota aqui, olha 2010-7 lugares De 132 mil Por 128 mil Telefone isso aí É Zap Rack de teto Pneus novos SRV Esse é o valor Limpador, desenrolaçador traseiro Toyota SW4 Automático Completona de tudo Olha esse carrão aqui Por 132 mil reais Da Fiat 2020 Telefone isso aí Carrão com carroceria e tudo Bem bacana Você está precisando do carro desse daí Encontrou aqui Olha o calor passando ali Todo domingo ele está aqui Vendendo Vendendo os produtos dele Então está aí um Caminhão aqui Do Feirão da Hork Para a venda Esse é o telefone 2020 Se interessa, dá uma ligada Tem seta no retrovisor Olha por dentro aí Dentro do painel Caminhãozão aí Para você trabalhar Para levar mercadoria Olha aí Como é show de bola Olha a estrada aqui Gente Estrada por 45 mil reais 2010 Com teto Tem teto solar Olha, é perfeito Telefone esse aí Telefone esse aí Em Batanana 4 pneus novos Esse é o controle de seta no retrovisor Adventure Banco aí Cabine dupla Carrão Show de bola Capota maria Capota maria Com santa Põe A estrada Looker Adventure Outra estrada branca aqui Com 56.900 Essa daqui Cabine simples Câmbio manual Câmbio manual Redwork Mais uma Hylux aqui 3.0 SRV 2009 Por 113 mil reais PVA pago Telefone é esse Tem ali O câmbio da tração Banco em couro Controle no volante Kit multimídia E aí por dentro 4x4 Intercooler Toyota SRV Olha esse fogão aí A venda gente Olha 2019 2019 Esse é o telefone Código 61 Por dentro Câmbio Câmbio manual Banco em tecido Tá um furgão aí Show de bola Com esse Esse é o telefone A Toro aqui 4x4 A diesel Por 145 mil reais A 2019 2019 2019 PVA pago Diesel Completíssimo de tudo Seta no retrovisor Por dentro Controle de estabilidade Kit multimídia Completíssimo de tudo Viu Rack de teto Capota marítima Vulcano Motor ATC AT9 9 marchas Olha aí A bichona linda Rack de teto Aí Perfeito Ali nós temos Chave presencial Show de bola A picape Bem bonita A diesel Por 145 mil reais Cinco mil reais Uma picape Aqui Vou Vinte e nove mil reais 1.6 Valor É esse daí Vinte e nove mil reais Cadê o telefone Telefone aqui Faz Telefone aí 2 minutos Completo Capota marítima Banquei couro Câmbio manual Amarok Automática TDI Show Olha aqui Pneus novos Roda de liga leve Imposto de cabeça Para os três ocupantes Cinto de três pontas Aqui por dentro Uma perfeição Olha aí Controle de estabilidade Completização de tudo Todos os controles No volante Kit multimídia Automática 4x4 Assistente em rampa É Tá tudo ali Galera Controle de estabilidade Tração Amarok O Feirão Horta Olha o valor Segundo o dono Todos os detalhes Quatro pneus Impecáveis Novíssimo Roda de liga leve A caixa das rodas Quatro motos A diesel Olha essa Hilux Aqui SRV Bem conservada Por dentro Santo Antônio Rack O rack de teto Não tem O estribo Tá ali Então tá aí Show de bola Painel Mostrando aí Por dentro Câmbio manual Agrovisão Na cor do veículo Tá aqui Por 70 mil 70 mil reais Telefone esse daí Se interessar Dá uma ligada TVA 2022 Pago Olha aí o carrão bacana Cara Carrão bacana Aqui olha 2009 4x4 7 lugares Com 96.900 4 pneus longos Tá impecável o carro Kit multilégio E aí Vídeo A Vídeo Vídeo A Vídeo Vídeo